Agora, o seu olho não é só pra música, como eu falei. Tanto é que outro dia eu tava assistindo Shark Tank, um programa que eu não conhecia. Alguém falou, já assistiu Shark Tank e tal. Eu falei, ah, vou assistir. Vi a versão americana e falou, tem a versão brasileira. E de repente eu te vi lá. Eu falei, mas o que que tá acontecendo ali? Por que que tem uma pessoa ali do sertanejo comprando coisa? A gente tem um VTzinho pra todo mundo de casa entender o que que é. Solta aí. Ainda faltam no mercado negócios que gerem o bem-estar, que tragam benefícios pra sociedade, assim. Meu nome é Leonardo de Matos Malacrida. Eu estou aqui pra oferecer 30% da minha empresa em troca de um investimento de 150 mil reais. Há três anos atrás, eu falei pra minha esposa, amor, eu vou vender bosta em lata. A gente criou a mascotinha do adubo, que é a vaquinha mimada. Ela vai oferecer um mimo pra cada um de vocês. Uma bosta em lata pra cada um de nós. Isso. Pegou bem essa. É um programa que as pessoas, né? Pra vender pros investidores. E tá lá você... Tô lá, eu tô aprendendo. Comprou bosta em lata? Não comprei. Não comprei. É só ligar a TV que às vezes vende imagem mesmo. Mas fui criticado. Tem muito lá no... Na verdade, isso é adubo orgânico, pro pessoal que não assistiu, é adubo orgânico pra colocar em plantinhas. Em casa, né? Em casa. Você investiu no quê? Você lembra? Poxa, eu comprei uma... Eu entrei de sócio numa empresa de papinha de criança. Caraca, nada a ver. Nada a ver, né? Gourmezinha. Sabe como que é o nome da empresa, hein? É, não, eu só quero... Eu tenho uma piada muito boa essa aqui. Vai, vai. Apapapá. Desculpa. 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 Ele já deu a ideia do comercial. Já vai ganhar duas vezes do Rocha. Volta, volta. Obrigado por me aceitar de volta. Já foi, tá vendo? Já foi pra contratar ele pra fazer o acidente. O marketing, perfeito. O que mais, papinha? Tem que... Ele tá chocado até agora com a piada. Papinha? Papinha, teve um aplicativo que é uma espécie de Uber de chefe de cozinha que tá rolando agora. Sei. O que mais que eu entrei? Teve uma empresa que reforma casas. É o Luciano Huck? Não. Agora, você não tem o olhar disso, mas você tem o olhar pra desfile muito interessante. Ah, olha aí. Eu sabia que ele ia me sacanear. É que eu vi um desfile, você desfilando. Falei, ah, da repente ele tá investindo em moda agora. Vamos ver Fernandinho desfilando. Ensina a gente, ensina aí. Ensina aí. Dá um passo aí pra ensinar. Vai lá. E ove, 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 ove. Sabe aquela casa branca No final da rua Se você quiser Ela pode ser só minha e sua Olha! Você! Explica pras pessoas por que você tava desfilando ali. Nossa, gente do céu! Então, na verdade, eu fui convidado pra esse evento. Era um evento beneficente. Da Cavaleira, né? Da Cavaleira. E eles fizeram um tema diferente, o tema sertanejo. E teve vários artistas convidados. E todo o desfile foi tudo em cima de trechos de música sertaneja no qual a gente cantava. Então, eu topei por isso e topei pela causa também. Você esqueceu que fica gravado pra sempre. É, eu esqueci. Bom, desfila pra gente, André. Só se o pé da Letizia fazer um fundo musical. Vai lá, gente! Vai lá, gente! Vai, você! Vai, pessoal! Pega aqui, ó! Aê, pô! E pra desfilar, você tem que ter cara de bravo. Você tem que ter cara de mal pago. Você tem que ter cara de mal pago. É cara de vou reivindicar meu salário saindo daqui. Ganha pouco pra caramba, Sorocaba não tá me pagando. É, tipo isso. Tipo isso. Tipo a nossa cara, Campona.